Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também. Como que eu não tô bom, né, gente do céu? Vocês tão aqui me assistindo, fica com a coisa mais feliz do mundo de saber que vocês vêm aqui assistir eu. Tem gente que eu ai larga de cozinhar, de limpar a casa, esquece que tem até marido, mas tá aqui assistindo eu. Isso que é importante pra mim, eu fico louco e feliz com o carinho do cês. Muito obrigado, viu, gente do céu? Volte sempre. Hoje eu vim aqui pra nós abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Fico louco e feliz com o carinho do cês, que vocês mandam presente pra mim. Então, antes de eu começar a abrir, é muito importante que vocês se inscrevam no canal. Não assista esse vídeo de clandestino, porque tem gente que vem aqui, assiste, samba, come, bebe, limpa a boca e vai embora e nem se inscreveu. O seu larga mão de jaguarice, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube e vê que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeos no celular de cês. Aperta o sininho também, boba, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos matar a curiosidade de cês agora. Primeira, fubá, essa daqui, ó, ela é, cadê? Da Débora, de Santa Bárbara do Oeste. Você viu? Não é uma Santa Bárbara nem do leste, nem do sul, nem do canto direito da sua casa, querida. É de Santa Bárbara do Oeste. Vamos abrir aqui pra ver o que que tem. O Oeste igual que tem aqueles desenhos lá do Pica-Pau, lembra, querido? Ficava no Oeste. Daí, fubá, vem uma cartinha aqui. Vamos ler a cartinha primeiro. Olá, fubá. Aqui na minha cidade está quente e nublado. Olho no relógio, já são seis horas da tarde. Gente do céu, seis horas da tarde pra tá quente ainda? É aqueles dias que você vai jantar, é uma bocada de comida e duas bocadas de mosquito pra boca. Porque, ai, dá um desespero aquela mosquiteira, né? Aqui na minha cidade é assim, querida. Os mosquitos tão nem esperando mais fritar bife. Fez uma salada e já tão aceitando. Fui na biblioteca e lembrei de você. Te sigo desde os primeiros vídeos. Aqui na cidade tem alguns cartões postais. A cidade tem algumas construções antigas e original. A cidade está passando por transformações. O velho e o novo passado e futuro tudo junto. Não, é furacão que deve tá passando aí, né, querida? Mentira, gente. Você me fez escrever depois de tantos anos. Um abraço na sua mãe, um abraço você. Desculpe pela simplicidade. E sua cidade também é linda. Gente, ai, eu fico muito feliz com o carinho de vocês, ó. Daí ela mandou pra mim. Olha, esse cartão postal aqui. Será que é a construção que tem na cidade dela? Eu já queria visitar lá. Esses lugares bonitos assim, mas é antigo. De dia a coisa mais linda é local de visitação. De noite a gente não passa nem na frente mesmo e vê assombração, né? Porque a turma tem mania de falar que as coisas antigas é assombrado. Daí você tá passando na rua, trupica um gato lá dentro. Você fala, meu Deus, é assombração. Você faz 17 horas do pai, num segundo só. E daí ela mandou pra mim, fubá. Esse aqui também, ó. Um marcador de livro, Casa 2 João. Deve ser o nome dessa casa aqui, né? Aqui na frente de casa tem uma árvore que é a árvore 4 João. Tem 4 casas de João de Barro ali. Tá com essa rubrica, querida. Por tamanho de terreno de cada um. Débora. Um beijo no seu coração, querida. Obrigado pelo carinho, viu? Se der um dia eu vou passear na sua cidade. De dia, de dia. Deus abençoe, viu? O próximo, fubá, esse daqui, ele é da Kátia, de Ribeirão Preto, São Paulo. Sempre tem turma de Ribeirão Preto aqui, não tem, gente? Direto da turma do Ribeirão Preto. Entra. Entra, olha. Manda as coisas aqui. Vamos ver aqui o que a Kátia mandou. Gente do céu, uma monta as coisas. Vai primeiro uma cartinha aqui, fubá. Ribeirão Preto, 25 de fevereiro de 2022. Olá, fubá. Deus abençoe a família, sua mãe, a cachorra pantera. Seu carro já sabia, uns 90%, que era branco perolado. Senti a Isadora Regina. Um abraço daí, um abraço da Kátia, a Clara, a sobrinha, a mãe Elisa e as gatinhas Pif, Faís, que se sim. Vamos ver o que que eles mandaram aqui. Nossa, uma tropa de gente que mora aí, né? Gente, gato, tudo misturado. Eles mandaram aqui o desenhinho, ó. A família do fubá e os membros do canal. Olha lá, ó. Que bonitinho, fubá. Daí que tem a Isadora Regina. Esse do cabeludo deve ser eu, deve ser pantera, ó. É um desenho bem bonitinho, fubá. Obrigado. Mandou essa folhinha aqui da cidade de Is pra mim. Já vou grudar lá na geladeira, boba. Porque pra mim tá marcando as datas dos remédios, né? Que chega uma hora que a gente, se não tiver uma caixinha de remédio, a gente não vai pra frente e não vinga. Porque a vida da gente, depois de uma certa idade, querido, é só a ladeira abaixo. Então, não pode esquecer dos dias, né? Vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia. Uma cirurgia de cisto pilonidal. Dá sim, lá perto da bunda. O meu deu bem em cima do rego. Não vou mostrar o rego aqui, né, querida? Porque você já sabe. Isso aqui é um canal de família. É sim. É um canal louco de família. Então eu fiz a tarde a operação. Fubá do céu. Eles cavocaram o meu rego pra tirar o cisto. E daí, eu tava na casa recuperando, eu tive que tomar remédio nas horas certinho. Não era remédio pra dor. Não era de pirona, não, querida. Era um remédio que tanto servia pra mim ou pra cavalo, pra tirar a dor. Pense num remédio forte. Daí teve uma hora que eu pensei assim, eu não tô mais precisando do remédio. Eu já fazia uma semana. Fubá. A hora que venceu o horário do remédio, eu não tinha comprado, eu tinha que ir na farmácia ainda. Porque tinha acabado o meu e eu não queria gastar. Eu falei, não vai doer. A hora que acabou o efeito, o meu rego mandava beijo. Latejava, fubá do céu. Eu deitado com a bunda pra cima, com aquela dor no rego. Eu ia pra lá, eu ia pra cá, respirava fundo, suava frio. E aquela dor no rego, eu ia lá pra fora, o sol estralado. Vontade de gritar, mas não podia gritar de dor no rego. Falei, meu Deus do céu, vou ter que ir pra farmácia. Coloquei um short largo, uma cueca laciada. Apesar que minhas cuecas eram tudo laciadas mesmo, né? Então, era o que tinha. Desci uma escadaria da minha casa, que eu morava no apartamento. Pé por pé naquela escadaria. Cada degrau era uma gemida. Cada gemida era uma suada fria. Eu desci assim, escorando pra parede. Ai, dava mais um passo na escadaria. Cheguei na rua com muito custo. Fui andando com as pernas abertas até a farmácia, fubá do céu. Pra comprar o bendito do remédio pra dor no rego. Falei, moço do céu, você tem um copo d'água que eu preciso beber aqui agora. Eu tô passando uma dor aqui, não posso nem mostrar pra você. Que se eu mostrar, você cai dura e preta pra trás. Com o palito abotoado, as quatro velas acesas. Mas foi um sufoco, fubá do céu. Foi nessa época que eu falei pra vocês que eu passei a usar absorvente. Porque daí, como era machucado e ficava vertendo, tinha que colocar alguma coisa, né? Eu falei assim, ah, eu vou comprar um absorvente. Só que na hora que eu bati o zóio ali na prateleira da farmácia, no dia da operação, eu falei assim, ah, eu vou usar um absorvente de 15 anos, né? Uma menininha adolescente. Fubá do céu. Pergunte se abracava. Era fininho, fininho, moiava tudo o absorvente. Falei, meu Deus, eu tenho que usar um absorvente de uma égua véia. Membro daquele modus. Antigamente, que era dessa grossura. Voltei lá, comprei um modus. Eu falei, vê um modus do mais grosso, mais absorvente que você tiver. E se esse não resolver, amanhã eu volto e pego uma calça prática. Eu, ah, fubá, nunca mais. Então tem que tomar o remédio certinho. Vamos voltar aqui. Então, fubá. Nossa, chegou da sua dor. Só de lembrar o que eu passei aquela vez. Mandou um monte de adesivinho aqui, ó. Vários adesivinho pra mim. Daí ela mandou aqui um monte de desenho. Olha aqui. Mandou um negócio de um milhão de inscritos. Olha que belezinha. Essa ilustração. Olha que chique, fubá. Mandou o desenho dessa unha. Daí mandou mais um monte de desenho aqui. Essa daqui. Mandou uma menininha. Mandou os corações. Ah, e ela desenhou a pantera. Olha que belezinha. Daí, fubá, essa aqui é a casa da mãe. Essa aqui também é a pantera. Esse desenho dessa árvore aqui, que bonito. Mandou um desenho de um anjinho pra mim. Mandou essa mão cheia de estrelinha. Essa aqui é a mãe. Mandou mais um negocinho do canal. Daí mandou esse daqui, fubá. Esse aqui não sei o que é. Mas tá bonito também. Mandaram o coraçãozinho pra mim. Daí mais um desenho. Mais esse outro aqui. Esse aqui é o Marquinho, meu amigo. Ele vai adorar. Mais esse desenho. E esse vasinho de flor aqui. É tão importante os desenhos da gente, né? Quando eu era criança eu tinha um monte de desenho. Eu não sei o que foi feito. A mãe jogou no lixo. Vocês acreditam? Deixa eu pegar aqui a colinha pra dar tchau pra todo mundo. Que é um batalhão, né? Kátia, Clara, Elisa, Pife, Faísque e Sissi. Um beijo no coração dos seis. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por estar junto aqui comigo. Deus abençoe todos os seis. O próximo fubá, esse... Deixa eu ver. Ele é... Ué, cadê o nome, senhor? Não tem nome? Ah, não. Achei aqui. É da Leonor de Guarulhos, São Paulo. Vamos ver o que a Leonor mandou aqui, gente do céu. Ai, Leonor do céu. Tô curiosíssimo. Pera lá. Tá abrindo, tá abrindo. Calma lá. Nossa, chegou da sua dor. Pera aí, que é já que abre, boba. Vamos abrir a porta da esperança. Primeiro a cartinha aqui, fubá. Ó, mandou pra mim o cartãozinho de parabéns. Feliz aniversário. 18 de fevereiro do seu aniversário. Era pra ter chegado antes, mas não foi possível. Mesmo assim, com atraso, vai até você. Desejo tudo de melhor pra sua vida. Seja o seu próprio farol quando à noite encontrar o sol. Ai, que chique. Daí tem uma cartinha aqui, fubá. 25 de março de 2022. Hoje estou muito feliz em poder enviar essas coisinhas para você e para a sua mãe. Quero que saiba que amo muito vocês por fazer meu dia a dia mais alegre. Sua mãe por ter trazido você ao mundo. Esse ser tão especial que você é. Daí aqui tá dizendo que os presentes são da Sandra, da Regina e da Leonor. Bom, vamos ver o que eles mandaram aqui, gente do céu. A carta, vocês sabem, que uma outra hora eu leio pra vocês inteirinha, né? Virgula por virgula. Vocês sabem que eu leio. Esse daqui, fubá, é pra mãe. Sabonete líquido. Boacha. Boacha preta, não desça a mãe lá. Não vai morder eu. Ai, brava porque não quer deixar ela ficar perto. Tá brava. Para de ficar brava. Semente. Muita vez. Muita vez, semente evangelicão. Graças a Deus te abençoe. Da bolacha, do sabonete. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Pra dar minha sementinha. Vamos ver o que que vem disso aqui agora. Ai, meu Deus, curiosidade. Peraí, fubá. Ai, que belezinha. Não sei nem vir, tô morrendo de curiosidade, né? Alá, fubá. Uma bonequinha do YouTube. Que chique. Ai, adorei a bonequinha. Eu não vou ter coragem de abrir, gente do céu. Olha lá. Bem cabeludinha com o negócio do YouTube aqui. Olha o teninho. Ai, que bonito. Adorei, fubá. E tem mais esse daqui, ó. Vamos ver o que que é. Peraí. Meu Deus do céu. Calma lá. Vou ver. Primeiro esse daqui. Veio um spray de gengibre, própolis e mel. Pra cuidar da minha garganta ressecada, né? Ultimamente, querido, eu tô a ponto de tá lembendo própolis no próprio banheiro. Porque, olha, é esfriar minha garganta, manda beijo. Mandou esse aqui também, ó. É um sabonete líquido de maçã verde. Tem que usar antes que madure. Mandou aqui, ó. Essas bolachas recheadas, finíssima. Sabor de morango. Deixa eu juntar água na minha boca agora. Eu ia falar que juntou água na minha cara, olha. E mandou, fubá, esse mirabel de limão. Ai, que delícia que deve ser. Adoro mirabel, fubá, de limão, então. Não lembro se eu já comi o de limão. Ei de comer. Sandra, Regina e Leonor. Eu não sei se é Sandra, Regina ou se é Sandra e Regina. Mas tá tudo bem, né? Um beijo no coração dos seis. Deus abençoe. Obrigado, viu, por vocês verem eu, gente, aqui no canal. Obrigado pelo carinho que vocês estarem me assistindo, viu? Deus abençoe todos os seis, né? Olha, eu não sei nem o que falar, tem hora. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado. Matado a curiosidade dos seis. Nossa, mãe, tá calor hoje de novo. Mas lembre de chamar mais gente pro canal. É muito importante. Fubá, leve lá pra alguém na rua de cima da sua casa. Falar, ó, veja o vídeo dessa pobre alma, coitada. Aqui, ó, tá precisando de inscrito. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo dos seis. Dê uma olhada. Aqui do lado também tem mais dois, se você estiver com preguiça lá embaixo. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu, né? Se Deus permitir que eu sempre tire um sorrisinho da boca dos seis, eu já fico louco de feliz. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, Fubá.